Olá, eu sou a professora Luciana da disciplina de evolução e essa é a aula 5 sobre adaptação. Desde a publicação da origem das espécies em 1859 por Charles Darwin, duas explicações permeiam para a evolução das características dos organismos. Uma dessas explicações está baseada na genealogia, ou seja, determinada característica está presente nesse organismo, porque também estava presente no ancestral desse organismo, e a outra explicação é a adaptação, aquela baseada então nas condições de vida de um organismo. A adaptação, devido à complexidade de uma característica que incrementa o valor adaptativo dos organismos, ela pode ter sido moldada por seleção natural, por forças específicas tal como a seleção natural, atuando sobre a variabilidade genética. Então, apesar de haver mudanças nas frequências gênicas, genotípicas, até na variação fenotípica na população, devido ao evento da adaptação, a adaptação é uma característica do organismo e não da população. Apesar de haver mudança na população, mas ela é uma característica individual do organismo. Então, como podemos definir a adaptação? Uma característica que devido ao incremento que fornece ao valor adaptativo, foi moldada por forças específicas tal como a seleção natural, atuando sobre a variação genética, sobre a variação genotípica. É importante definir esses dois termos, adaptatividade e adaptação. Adaptatividade também pode ser traduzida como o valor adaptativo dos organismos, ou seja, a capacidade de sobrevivência e reprodução de um determinado genótipo genótipo em um ambiente em relação a outros indivíduos que apresentam um outro genótipo. E a adaptação seria aquela característica, aquele caráter que confere esse incremento, esse aumento no valor adaptativo dos organismos com determinado genótipo em detrimento de outros genótipos. Bem, então apesar de ser fácil a gente falar, definir o que é adaptação, demonstrar a adaptação é um evento muito mais complicado, mais difícil, porque requer demonstrar que aquela característica foi moldada por seleção natural, requer demonstrar que condição ambiental que levou ao favorecimento, a evolução daquele caráter. Por exemplo, um dos problemas em se definir a adaptação. Aqui nesse caso, nesse esquema, tem uma mosca que tem uma enzima digestiva, que confere a digestão do seu alimento, uma mosca que tem selvagem e ela produz uma certa quantidade de ovos. Aí de uma outra mosca surgiu uma enzima mutante, uma enzima diferente, que faz com que a mosca digira seu alimento mais rapidamente, com maior eficiência. Então essa digestão maior do alimento, com mais eficiência, também acaba provocando nessa mosca um aumento na sua fecundidade, porque ela aproveita melhor o alimento, ela consegue produzir uma maior quantidade de ovos, que é o que está mostrando. Então essa mosca do tipo selvagem produziria uma menor quantidade de alimentos em relação a essa mosca com a enzima mutante. No entanto, esse aumento, é claro que foi provocado no valor adaptativo dessa mosca com a enzima mutante, não pode ser medido porque, da mesma maneira que aumentou a fecundidade da mosca, aumentou o número da produção de ovos, também aumentou a predação. Então o número de ovos produzidos naquela população acaba sendo controlado, acaba sendo o mesmo, porque apesar de ter aumentado o número de ovos, também aumentou a predação. Então apesar de ter essa característica ser adaptativa, houve um incremento no valor adaptativo do organismo que possui essa enzima mutante, não foi possível medir esse incremento, esse aumento no valor adaptativo por causa do aumento também da predação. Dessa maneira, então, nem sempre um aumento no valor adaptativo da população vai significar um aumento na abundância de indivíduos naquela população, nem sempre um aumento no valor adaptativo também vai significar um aumento na taxa de crescimento da população e nem tanto também um aumento da permanência maior ao longo do tempo dos indivíduos naquela população. Então muitas vezes isso é difícil de medir. Então essa é uma das dificuldades de se estudar, de se demonstrar que uma característica é adaptativa. Qual o outro problema? Então, às vezes eu não consigo medir, eu posso inferir que se uma característica é complexa, então ela é adaptativa, porque um caráter complexo só pode ser moldado por uma força específica tal qual a seleção natural. Bem, como medir a complexidade? Como que eu falo? Essa característica é complexa, então ela só pode ter sido moldada por forças de seleção natural, então ela é adaptativa. O que pode ser complexo para um determinado pesquisador, para outro pesquisador pode ser uma característica relativamente simples. Então muitas vezes a complexidade na característica está nos olhos de quem vê, ou seja, medir a adaptação pela complexidade é muito subjetivo. E também porque nem todas as adaptações são complexas, apesar de que uma característica complexa provavelmente requerir um evento tal qual a seleção natural para sua evolução, mas existem adaptações que são relativamente bem simples. Nem sempre também há um padrão complexo tal qual a hemoglobina, que está mostrando um esquema então da hemoglobina, que é composta por duas subunidades alfa, duas subunidades beta, existe o grupo M no interior de cada uma dessas subunidades, onde ocorre a ligação do oxigênio. Obviamente a hemoglobina é uma molécula complexa e como tal foi moldada por força de seleção natural e é uma molécula adaptativa, especializada no transporte de oxigênio no sangue de mamíferos. No entanto, as variações na sequência de aminoácidos da hemoglobina que existe entre indivíduos, que existe entre espécies, não é adaptativa. Então o caráter hemoglobina, molécula hemoglobina como um todo, ela é uma molécula adaptativa. Mas essas variações e suas sequências de aminoácidos que existe entre indivíduos de uma mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes, não são adaptativas. Muito frequentemente essas variações, essas fixações de aminoácidos diferentes em algumas regiões da molécula da hemoglobina, são neutras, não são adaptativas. Ou seja, não está dizendo nenhuma vantagem e nenhuma desvantagem na fixação dessa mudança na cadeia polipeptídica. Podemos usar então, para inferir, para poder estudar se uma característica é adaptativa ou não, a intuição biológica. Então muitas vezes eu reconheci um caráter, descobri uma característica no organismo e pela estrutura dessa característica eu posso intuir, tenho uma intuição biológica de que aquele caráter tem uma função importante no organismo. Então o primeiro passo para se saber se um caráter é adaptativo ou não é mostrar a função. Eu consigo não demonstrar a função desse caráter, eu consigo também inferir qual foi a condição ambiental em que aquele caráter pode ter surgido e ter favorecido o organismo, o desenvolvimento desse organismo no ambiente. Um exemplo disso, da intuição biológica, foi a descoberta das ampolas de lorenzine nas arraias e tubarões. Quando foi descoberta as ampolas de lorenzine, ficou muitos e muitos anos sem conhecer a sua função, mas se intuía que aquela característica tinha uma importância biológica, tinha uma função importante para aqueles organismos. E hoje se sabe que o reconhecimento de as ampolas de lorenzine, por exemplo, tem a função de reconhecimento de presas no lodo. Mas se você estuda um caráter por muitos e muitos anos, tenta demonstrar a função daquele caráter, mas não encontra uma explicação, uma função, alguma característica do ambiente que pode ter contribuído para a evolução daquela característica no organismo, então pode-se abandonar a hipótese de que aquela característica seja adaptativa e procurar outras explicações para a evolução daquele caráter, para a existência daquela característica. como, por exemplo, pode estar baseada na história filogenética do organismo, ou seja, aquele caráter está presente no organismo, porque estava presente no ancestral desse organismo. Ou então, algum processo, alguma limitação no desenvolvimento, que aquele caráter tem que ser daquela maneira, porque existem restrições ao desenvolvimento. Então, abandona-se. Se você estudou por muitos e muitos anos e não descobriu a função, procura-se, então, outras características para outras hipóteses que explicam o desenvolvimento daquela característica no organismo. Bom, um outro problema também em se detectar das adaptações é que muitas vezes o efeito da característica difere de sua real função no organismo. Como exemplo, nós temos os compostos terpenos e alcaloides produzidos pelos vegetais. Esses compostos acabam impedindo, repelindo, com que as plantas sejam atacadas por insetos herbívoros. No entanto, a função desses compostos não é essa. A função desses compostos nos vegetais, provavelmente, não é a de repelir os insetos herbívoros. Pode ser que eles tenham, os terpenos e alcaloides, tenham uma outra função dentro da planta, dentro do vegetal, ou ainda que os terpenos e alcaloides sejam resíduos do metabolismo secundário desses vegetais. E, acidentalmente, esses compostos, então, acabam também beneficiando a planta por repelir os insetos herbívoros. Mas não foram desenvolvidos com a função de repelir os insetos herbívoros. Os terpenos e alcaloides seriam funções diferentes dessas nas plantas. Outro exemplo seria dos mecanismos de isolamento reprodutivo. Nós vamos falar mais sobre esses mecanismos de isolamento reprodutivo em aula futura. Esses mecanismos de isolamento reprodutivo acabam por impedir o fluxo gênico entre espécies diferentes. Mas, apesar do nome indicar isso, mecanismo de isolamento reprodutivo, a função do mecanismo de isolamento não é essa, não surgiu para impedir o fluxo gênico. Ele acaba por impedir o fluxo gênico. Mas, na verdade, essas diferenças reprodutivas são acidentais da diferenciação genética que surgiu entre essas espécies ao longo do tempo evolutivo. Então, as diferenças adaptativas a ambientes distintos levou também a alterações na reprodução entre esses organismos de tal modo que eles não mais se reconheçam como uma mesma entidade biológica. Mas não que os mecanismos de isolamento reprodutivo surgiram com a função de evitar o fluxo gênico entre espécies. Apesar do nome serem felizes de indicar isso. Bem, então, como estudar as adaptações? Darwin havia proposto a metodologia da comparação. Seria mais interessante se estudar a adaptação com as analogias, ou seja, características que determinados grupos compartilham por viverem no mesmo tipo de ambiente. E esses grupos não são relacionados necessariamente filogeneticamente. Então, para vocês poderem ferir esse um caráter adaptativo, é preciso contar, por exemplo, quantas vezes na história evolutiva esse caráter apareceu independentemente. E que contexto ambiental favorece o aparecimento daquele caráter, mesmo em grupos que são diversos, que não são relacionados filogeneticamente. Que tenham, então, aparecido por evolução convergente, de adaptação a um determinado tipo de ambiente. Por exemplo, a ausência de folhas em plantas de áreas desérticas, em plantas de clima seco. Então, várias espécies de plantas, não muito relacionadas filogeneticamente, apresentam essa adaptação por viverem numa zona de área mais seca. Então, a folha em espinho evitaria o aumento da perda de água. Então, e se essa característica está presente em grupos que não são filogeneticamente relacionados, elas surgiram por evolução convergente. Então, isso já nos daria uma indicação de que esse caráter é adaptativo. Se ele apareceu independentemente, sem relação filogenética, o que tem em comum é um ambiente, um determinado ambiente, então, provavelmente, a função daquele caráter está relacionado no aumento do valor adaptativo dos indivíduos, dos organismos que vivem em um determinado ambiente. Então, por isso também o estudo da adaptação tem que estar muito relacionado com a história filogenética dos organismos. Porque muitas vezes, grupos que vivem no mesmo ambiente podem compartilhar um ancestral comum. E às vezes aquela característica está presente naquele grupo simplesmente porque estava presente no ancestral. Então, é importante ver a independência do surgimento do caráter para se inferir que ele é adaptativo e também a condição ambiental que favoreceu o aparecimento daquela característica. Bom, existem alguns autores que lançaram o que foi chamado de programa adaptacionista. Segundo esses autores, todas as características dos organismos são adaptativas. Os organismos são quase ótimos nos seus ambientes e todas as diferenças entre espécies se devem às diferenças em adaptações a ambientes diferentes. Se devem à seleção natural, então, a ambientes diferentes. Então, a crítica a esse dito programa adaptacionista é de que nem todas, já foi explicado isso, nem todas as características são adaptativas. Os organismos não são quase ótimos no seu ambiente. E as espécies podem diferir por outros processos diferentes da seleção natural. Nós vamos ver outros processos evolutivos que podem também estar relacionados com as diferenças entre espécies. Então, não só as diferenças entre espécies, não são apenas diferenças adaptativas a ambientes distintos. Como relação à crítica a esse programa adaptacionista, que essa crítica mais ferrenha veio de Gold e Leontem, eles davam um exemplo, por exemplo, que foi descrito por Charles Darwin para explicar que as suturas dos crânios de mamíferos eram uma adaptação, agora estou copiando Darwin, maravilhosa para o parto. Então, o parto dos mamíferos, com certeza, só pode acontecer porque existem essas suturas cranianas. Então, o encontro de cada uma dessas partes do crânio só acontece depois do nascimento. Então, o crânio, na vida intrauterina, ele ainda é maleável. Essa maleabilidade propiciaria para os mamíferos, então, passarem pelo canal vaginal, antes do que se o crânio fosse apenas duro. Isso não conseguiria haver o nascimento se o crânio fosse uma estrutura mais enrijecida antes do nascimento. Bem, então, se as suturas dos crânios de mamíferos seriam adaptações, se teriam sido moldadas para o parto, para a passagem pelo canal vaginal, então, ela teria que ser específica dos mamíferos. No entanto, vejam vocês que as aves e as répteis também apresentam essas suturas cranianas. E aves e répteis não têm que passar por um canal vaginal. Elas só têm que quebrar os ovos para nascerem. Então, apesar de que as suturas cranianas, e somente porque existem essas suturas cranianas nos mamíferos, é que foi possível o parto dos mamíferos, o meio de nascimento dos mamíferos, essa característica não foi moldada com essa função. As suturas cranianas não foram, não são características adaptativas com a função de permitir o nascimento dos mamíferos, porque ela também está presente em aves. Então, qual que é, seria a função dessa, por que existe essas suturas no crânio de mamíferos? Porque ela estava presente no ancestral comum ali entre aves, répteis e mamíferos. Então, já estava presente no ancestral. Então, o Gold e o Leontem deram um nome a essas características de hexadaptação. O que seria isso? Características com valor adaptativo atual, como as suturas no crânio de mamífero, mas que não foram desenvolvidas para o seu papel atual. Porque as suturas cranianas já estavam presentes em aves e répteis que não têm o nascimento por um canal vaginal. Algumas características, né, também da história de vida, também conhecidas como características bionômicas, podem ser explicadas por seleção individual. Pode ser explicadas, então, como sendo características adaptativas. Bem, essas características bionômicas são características como a fecundidade, o tempo de desenvolvimento, a permanência do indivíduo ao longo do tempo em um determinado ambiente. Todas essas características que contam, né, o modo de vida de um organismo são chamadas de características bionômicas ou características de histórias de vida. Com relação, por exemplo, à reprodução e à senescência, seja a reprodução e o envelhecimento. O envelhecimento, ele não vai contribuir, né, para o crescimento populacional por duas razões principais. Primeiro, os organismos podem não viver para que se reproduzam novamente. Então, quanto mais jovem é o indivíduo, maior a probabilidade dele contribuir para o crescimento populacional. Conforme ele vai envelhecendo, pode ser que ele morra antes de ter a chance de se reproduzir novamente. E outro, quanto mais cedo a descendência de um organismo surgir, mais cedo ela também começa a se reproduzir. Então, quanto antes, né, o indivíduo começar a produzir descendentes, os seus descendentes também, mais cedo, vão começar a gerar outros descendentes, contribuindo, assim, com o crescimento populacional. Então, dessa maneira, a senescência, né, não vai contribuir para o aumento da população. Ou seja, o envelhecimento não vai contribuir para o aumento da população. Bem, então, se a senescência, né, não teria um... não seria vantajosa, como é que existe, né, como que a maioria dos organismos envelhece, existe aquele aumento dos caracteres degenerativos no organismo depois de uma certa idade. Então, a evolução dessa característica da senescência, do envelhecimento, pode ter sido dada por genes que teriam um efeito vantajoso no início da vida dos organismos. Então, o gene é vantajoso até certo ponto, traz vantagens até certo ponto da vida do organismo, mas depois que esse indivíduo provavelmente já se reproduziu e já passou esses genes para frente, é que começam a aparecer os efeitos deletérios desse gene, efeitos pleiotrópicos, ou seja, um gene atuando em diferentes características, isso é pleiotropia, para deletérios para os organismos. Então, no início da vida, um gene teria funções vantajosas no início da vida e desvantajosas após a reprodução. No entanto, como as características desvantajosas aparecem depois que o indivíduo se reproduziu, esse gene já foi passado para a próxima geração. Então, dessa maneira que pode ter surgido, contribuído para a evolução da senescência dos organismos. Um exemplo de genes com esse que não tem efeito que até depois, só apresenta o efeito deletério após a idade reprodutiva, existe a doença Coreia de Huntington causada, então, por um alelo dominante. O efeito da Coreia de Huntington, que é uma doença degenerativa, ela só aparece no indivíduo depois que ele tem lá pelos 30, 40 anos. De modo que a fecundidade dos indivíduos com Coreia de Huntington, que é uma doença degenerativa séria, é a mesma do que os indivíduos da população que não tem Coreia de Huntington. É porque quando os efeitos aparecem, esse indivíduo provavelmente já se reproduziu. Só para fazer uma analogia de como seria um efeito deletério de um gene, surgir somente depois que o indivíduo se reproduziu, então, fazendo com que esse gene permaneça ainda, apesar de deletério, uma certa frequência na população. Outro caráter de história de vida que pode ser explicado por seleção individual, pela adaptação, seria com relação à itereoparidade e à semioparidade. A semioparidade seria uma única ninhada, grande, num período bem cedo de vida do organismo. E a itereoparidade seria reproduções sucessivas. A reprodução não se restringe a um único período. A itereoparidade, o menor número de indivíduos sendo gerados, mas sucessivamente ao longo da vida desses organismos. Teoricamente, então, o indivíduo ótimo teria essa uma ninhada única, grande, numa idade mais precoce possível. Ou seja, o indivíduo ótimo teria a semioparidade. No entanto, que características que poderiam favorecer a itereoparidade, a reprodução seriada em diferentes fases da vida do organismo? Quando a probabilidade de sobrevivência do adulto é alta e a taxa de crescimento populacional ela não é tão alta, ela é baixa. Nesse caso, a probabilidade de sobrevivência do adulto ser alta e a taxa de crescimento populacional ser baixa pode favorecer, então, o desenvolvimento da itereoparidade. Por exemplo, as árvores e os peixes precisam que ocorra um aumento do seu tamanho corporal e conforme vai aumentando o seu tamanho corporal também vai aumentando a fecundidade ao longo do tempo. Então, ele pode até se reproduzir quando ele ainda não está no seu ótimo de tamanho corporal e fecundidade. Ele vai deixando o menor número de descendentes. Mas, quando ele atinge o máximo de tamanho corporal é quando ele vai deixar um maior número de descendentes. A semioparidade, por outro lado, pode ser favorecida quando a probabilidade de sobrevivência do adulto é muito baixa. Como no caso do salmão, aquelas espécies de peixe do gênero Oncorrincus, o salmão tem que fazer uma luta, uma luta epopeica, até correnteza acima do rio, muito exaustiva para se reproduzir, para conseguir depositar os seus ovos. E, provavelmente, essa é a única oportunidade que ele vai ter. Depois dessa subida contra a corrente no rio, geralmente esses indivíduos já morrem, eles se reproduzem e morrem. Então, a probabilidade deles de sobreviver na idade adulta é muito baixa. Então, a oportunidade que ele tem para se reproduzir é aquela. Quando ele conseguiu passar, subir corrente acima, essa vai ser a única oportunidade que ele tem de deixar descendentes. Então, aí deixa aquele monte de ovos, aquela ninhada, e vai ser uma vez só. E, provavelmente, também essa grande quantidade de ovos, muitos deles não vão conseguir sobreviver. Então, em tese, um indivíduo, teoricamente, um indivíduo ótimo seria ser meu, mas por essas características que nós escrevemos agora, um indivíduo ótimo, realmente, só para mostrar que nós somos contra o programa da adaptacionista, que nem todos os organismos são ótimos em seu ambiente, um indivíduo ótimo teria que ter reprodução, quando o seu tamanho corporal atingisse o maior tamanho possível, e, logo, a maior fecundidade também possível com aquele tamanho corporal, e uma única ninhada grande, numerosa, com vários indivíduos. Esse, sim, seria um indivíduo ótimo, mas que não existe na natureza. Ou existe a semioparidade, ou a híteroparidade. Com relação ao tamanho da prole, tamanho de comprimento, também está relacionada com o tamanho numeroso, de números de indivíduos. Um tamanho, quando a sobrevivência não é muito afetada pelo tamanho inicial do ovo ou do embrião, o que existe é um aumento do número de indivíduos na prole. Então, pode-se deixar numerosos ovos de tamanhos diminutos. Isso pode ser vantajoso quando a sobrevivência não é muito afetada pelo tamanho inicial do embrião ou do ovo. É o que acontece, por exemplo, em invertebrados marinhos, que deixam uma quantidade de minutos ovos, uma quantidade de milhares de diminutos ovos, que também a maioria desses ovos não tem muita chance de sobrevivência. Poucos desses milhares de ovos que são deixados no oceano vão se desenvolver. Agora, quando a sobrevivência do ovo ou de uma semente de planta, por exemplo, é afetada pelo tamanho inicial, o que acontece é um menor número de indivíduos na descendência. Então, uma prole de tamanho maior, porém, um menor número de indivíduos sendo gerados. Por exemplo, uma maior tamanho de semente ou de ovo proporciona também um maior tamanho juvenil. Uma semente muito pequena, por exemplo, pode não ter força, não ter nutriente para que o embrião se desenvolva a ponto de conseguir luz para fotossíntese ou a ponto de desenvolver um sistema radicular eficiente para tirar nutrientes da terra. Então, uma semente um pouco maior favoreceria a sobrevivência, o tamanho inicial seria importante na determinação da sobrevivência. Com uma semente de tamanho maior, ou seja, uma maior quantidade de nutrientes, o embrião teria mais força para atingir a luminosidade e fazer fotossíntese e produzir um sistema radicular eficiente para tirar nutrientes do solo. Então, um maior tamanho, porém, um menor número de descendentes nessa prova. Outro aspecto importante da adaptação, então, seria a seleção sexual. Bem, as fêmeas, de modo geral, vamos dizer assim, de maneira geral, têm um gasto energético, material e de cuidado parental na sua reprodução, com seus descendentes, do que os machos. Então, logo, como a fêmea tem muito mais a perder, teria muito mais a perder com um cruzamento que não tenha sucesso, que não seja de sucesso, as fêmeas acabam sendo mais seletivas com relação à reprodução do que os machos. Enquanto os machos podem procurar parceiros que são totalmente inapropriados. Mas como o custo de um cruzamento que não seja de sucesso, ele recai mais sobre a fêmea, que gasta mais energia, mais material e mais cuidado parental do que o macho, então, a seleção da fêmea na procura do seu parceiro é mais intensa do que no macho. Claro que isso não é regra. Por exemplo, no cavalo marinho, quer dizer, para toda regra existe uma exceção, o cavalo marinho são os machos que cuidam dos seus descendentes. Então, aí a seleção seria das fêmeas para esse macho. Mas na maioria dos casos, a fêmea acaba escolhendo, é ela que escolhe, entre machos disputantes. Então, a isso o Darwin chamou de seleção sexual. E ele definiu como uma vantagem que certos indivíduos possuem sobre outros do mesmo sexo e da mesma espécie, somente com relação à reprodução. Então, por causa da preferência da fêmea, da fêmea selecionar mais o seu parceiro reprodutivo, a seleção sexual acaba sendo mais intensa nos machos, porque são eles que estão sendo escolhidos pelas fêmeas. Essa seleção sexual, ela tende a ser muito mais intensa em espécies polígamas, aquelas espécies que têm vários parceiros ao longo do seu período reprodutivo. E com essa intensidade da seleção sexual em espécies polígamas, acaba aumentando o dimorfismo sexual, ou seja, aquelas diferenças bem marcantes entre os machos e as fêmeas de uma determinada espécie. Sendo geralmente o macho o indivíduo mais vistoso ou que apresenta um caráter mais diferente que ele utiliza no display, na corte, na apresentação com a função de atrair a fêmea para a reprodução, mostrando, fazendo com que a fêmea ou escolha para se reproduzir entre outros machos disputantes. Então, por exemplo, tem aqui diferenças na coloração, na plumagem, veja, o pavão macho, ele é muito mais vistoso do que a fêmea, a fêmea não tem essa cauda que o pavão macho mostra, balança para atrair a fêmea, para que a fêmea o escolha como seu parceiro reprodutivo. Aqui, inseto, mostrando também uma diferença bem grande entre o macho que existe, essas estruturas cefálicas aqui nesse besouro que não tem na fêmea. Ele utiliza essa estrutura cefálica tanto para disputar com outros machos e também como um caráter de display da corte na sua apresentação para a fêmea e os cornos aqui mostrando em mamíferos, mostrando então o servídeo macho com os cornos e a fêmea que não apresenta esses cornos. A seleção sexual então ela pode ser de dois tipos, intrasexual e intersexual. Intrasexual, ou seja, intra dentro do mesmo sexo, significa que os machos disputam brigam, luta, até luta física corporal por uma fêmea, mas também lutam, brigam por um espaço de reprodução mais apropriado, um espaço, por exemplo, de reprodução que tenha maior quantidade de recursos alimentares disponíveis. Então eles brigam pela fêmea e também brigam por sítios mais adequados de reprodução. Aqui tem um exemplo dessas focas elefantes, que tem quanto do gênero mironga, quanto maior o tamanho dessas focas elas têm uma vantagem maior, desses machos eles têm uma maior vantagem na competição porque eles brigam, eles entram em luta corporal para escolher o melhor ambiente para a procriação, o melhor local para a procriação. Agora a seleção intersexual é aquela da preferência da fêmea. A fêmea é escolhendo machos com determinadas características. A preferência da fêmea pode ser tanto aleatória, ela prefere esse caráter ao invés daquele aleatoriamente, poderia ser ao contrário, preferir o outro ao invés deste. E também a seleção intersexual pode ser adaptativa, ou seja, a fêmea vai escolher um determinado macho não porque ela quer ou porque ela não quer determinada característica, mas porque ele pode favorecer, aumentar, por exemplo, fornecer um cuidado parental maior para ela ou trazer uma maior quantidade de nutrientes o que favorece o aumento da sua fecundidade, o aumento da taxa de sobrevivência dos seus descendentes. Aqui tem um exemplo nessa ave africana aqui do gênero eoplectis em que vejam o tamanho da cauda dos machos dessa ave. As fêmeas elas preferem machos com tamanhos de cauda mais longas. Então, por isso que os machos têm essas caudas enormes. Claro, o que vai determinar o tamanho da cauda não é só a seleção sexual. Se fosse só a seleção sexual, essas caudas teriam tamanhos que iriam crescendo a cada geração, se somente a fêmea estivesse determinando o tamanho da cauda. Mas, claro, que também tem restrição no desenvolvimento, a cauda não pode crescer indefinidamente, independente da vontade da fêmea. E também tem a própria seleção individual. Um macho com uma cauda muito grande é uma presa fácil para um predador. Então, existe ali um controle de restrição no desenvolvimento, seleção sexual e seleção natural envolvidas determinando o tamanho dessa cauda, não só a preferência da fêmea. Mas, o fato é que as fêmeas preferem, e essa é uma preferência aleatória, os machos que apresentam caudas mais longas na hora de se reproduzir. Como eu falei, também a seleção intersexual pode ser adaptativa. No caso desses insetos da ordem B. 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 Por exemplo, esses insetos do gênero Ilobitacus, também esses insetos conhecidos como Scorpion fly, as moscas Scorpion, nesse caso aqui, o macho para cortejar, no cortejo da fêmea, ele leva alimento para a fêmea. Então, nesse caso aqui, a preferência da fêmea, ela não é aleatória, ela é adaptativa, porque ela vai preferir o macho que leva a maior quantidade de alimento. Uma fêmea melhor alimentada, aumenta também a sua fecundidade e também a probabilidade de sobrevivência dos seus descendentes. Bem, essa era a aula 5 de hoje, sobre adaptação. A próxima aula, aula 6, será sobre endogamia e deriva genética. Bom estudo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!